Bom dia, pessoal! Estamos indo para mais um dia de aula. Cadê os meninos? Luiz Alexandre? Ô Luiz. Ô Luiz. Luiz Alexandre, Luiz Henrique. Iti. Pois é. Hoje está um dia feio, chuvoso. Mas, pelo menos, não está chovendo agora. Então, vamos que vamos. Minhas roseiras ali, ó. Duas florzinhas roxas e uma branca. E é isso aí. Vamos que vamos parar mais um dia de aula. Até mais tarde. E é isso, meu povo. Estamos indo lá, hein? Vamos lá em Tomperla. No supermercado, rapidinho. Manhã. Ver alguma coisa para o almoço. Até porque também a gente não tinha se programado. A gente não sabia que você ia estar em casa hoje, né? É, vamos ver. A gente não sabia, então, enfim. E o almoço. Aí vamos ver alguma coisa para o nosso almoço. E para o lanche mais tarde. E o lanche dos bebês mais tarde. Pensar no que vamos fazer. É isso aí. Muito complicado. Ver só umas coisinhas assim mesmo e tão dela. E é isso aí. É, vamos dar um pulito no continente. E também para o almoço tinha pensado em fazer talvez um estrogonofe. Um estrogonofe de camarão. Porque a gente tem uns camarão em casa, né? É. Já tinha lá na nossa arca e freezer, né? E a gente vai ver se compra mais alguns, né? É, só para dar mais uma engrossada. Acho que uns 500 gramas dá, não dá? Não, nem isso. Só mais uns camarãozinhos. Pois é. Eu deixo lá para descongelar. Porque eu acho que assim, tem... Se fosse para mim, é muito. Para o Alexandre, eu acho que seria a conta. Mas para os dois, acho que já fica meio... É, fica pouco. Pouco, entendeu? Então... Aí pegar mais uns camarãozinhos. Aí eu faço um arroz fresquinho. É, batata palha que não tem em casa. Batata palha. Vou até fazer o arroz tio João, né? De repente, já acabou o outro arroz. Ah, acabou. É fazer o tio João que eu comprei quando a gente foi lá em Azambuja, Lisboa. Eu achei o arroz tio João aqui em Portugal. Vamos fazer o tio João. Isso aí. E... Deixa eu ver. E é isso, minha gente. Depois a gente grava. Vamos fazer o tio João. Mas é isso, né? Como você estava falando. Tio João, né? É, vamos fazer o tio João lá do Brasil. Onde você comprou aqui, tio João? Foi em Azambuja. Eu falei agora há pouco. Ah, sim. Foi lá em Azambuja quando a gente foi lá na empresa. Qual mercado foi? No Alde. Foi no Alde. Lá em Lisboa. Tinha lá em dois arroz tio João. Porque aqui em... Aqui em Tondela eu não acho essas coisas, não. Nem em Viseu, não. Muito mal já teve em Viseu o Camilo. É. Camilo? O Mal Tio João não, mãe. O Mal Tio João foi um achado. A casa que eu filmei ontem aí, ó. Tá aí. Não consegue vender de jeito nenhum. É um casalão. O casalão. O mato já tá alto. Não dá nem pra ver quase. Aqui ficou a loja, ó. Se chama Oma. Antigamente só se chamava de Borla. Depois virou Oma. Vende utilidades, coisas pra casa. Muito boa. Entendeu? E aqui nós já tamo em Tondela. Tá? Vai, vai, vai. Direto lá no continente, então. Passamos por Colfo. Tonda. Olha que já é Tondela. Olha o Lidl aí, ó. É bem na entrada aqui. Mas a gente vai no continente. Fica lá do outro lado. Tem que sempre andar, passar o centro de Tondela. Pra chegar ao continente. Talvez depois botar um composteiro, né? Não, isso nós ver, nós vamos fazer agora. Passar lá no Galp. No Galp, né? Na Galp. Nas bombas da Galp. Hotel, São José. E é isso. Aqui, ó, fica a autoescola, que o Alexandre tirou a carta de condução do caminhão. Fica a veterinária do Bidu. Os bombeiros, ó. Os bombeiros, ó. Os bombeiros voluntários de Tondela. Ali fica o Milênio, ó. O Banco Milênio. Tondela. Fica bem aqui no centro. Aqui fica o prédio da Justiça. O dia de hoje não tá muito bonito. Aí a igreja de Tondela. Aproveitar que o Alexandre tá aqui hoje, que quando eu tô dirigindo eu não posso filmar, né? Eu geralmente só filmo nos lugares que eu estou. Banha. Né? E agora eu vou encerrar a gravação, porque a gente vai, se não tiver muito cheio, nas bombas ali, ó. A laranja ali, que é as bombas de combustível da GALP. Tá vazio, ó. Então nós vamos aqui no GALP. Depois eu... Depois eu continuo gravando aí, gravo mais um bocadinho. Um pé. Os miojos aqui, ó. Só tem assim. Amaral tá vendo aí uma massa de tomate. Você já levou uma, né? Do Pingo Doce. Não é uma massa de tomate, não. Tem que passar numa tosta, numa coisa, qualquer, entendeu? Entendi. Ó, arroz. Mas arroz eu não gosto de comprar aqui, não. Arroz eu gosto de comprar do Pingo Doce, entendeu? Quando eu cheguei em Portugal era 60 centavos. Hoje em dia, tá esse preço aí, não tá fácil, não. Entendeu? E é isso aí. E é isso aí, meu povo. Vou levar um... Um baldinho de óleo. Sal. Sopas. Temperos. Olha os azeite. Coca-Cola. Pegou o camarão? Tá, peguei. Biscoito. Quanto tá, chocolateado? Instantana, chocolateado. Tipo, Nescau. Continente, olha. Três e cinquenta. Três e cinquenta. Esse aqui é muito bom. O Rafaela não tem hoje. Olha o barro. Ovo Maltina aqui já disseram que é pó. Não sei se é verdade ou se não é. Cápsulas doce gusto. É tudo uma faixa de cinco e dezenove. Deixa eu ver aqui, ó. Lente. Chocolate lente. Deve ser bom. As fórmulas, ó. As fórmulas de leite infantil, tá vendo? Bem pronto. Às vezes você pega promoção. Às vezes não. Barra de cereal. Granola. Essas coisas. Escreveu o cara. Eu tiro de baixo agora. E é isso aí, minha gente. E é isso aí. Coisa assim de desodorante é meio caro aqui em Portugal. De pasta de dente. Essas coisas assim aqui são caro, né? Barato não, entendeu? Pelo menos eu acho, né? Não sei. Perfume, ó. Né? De spray. Frente tá sempre as coisas, ó, de promoção. E hoje tá em promoção as coisas que são, no caso, da marca do mercado. Meus meninos gostam de cereal de cookie. Ai, se ti, ó. Hoje tá em várias promoções da marca do mercado, tá vendo? Mas tem coisas que não tá bem promoção, não. Que isso aqui, por exemplo, eu costumo pagar esse preço mesmo. É o desinfetante, que aqui se chama a lava-tudo, entendeu? E é isso. Minha gente, tem os enxaguantes bucal. A pobrezinha aqui vai indo de 1,50. Que é a marca do mercado. Entendeu? Porque o Listerine pequeno tá 4,49. O grande 6,99, tá vendo? Quando é combo assim, talvez valha a pena, ó. O combo tá 6 euros. Aí, aqui é 750 ml. E aqui é 500. Cara, mesmo assim, esse aqui vale mais a pena, entendeu? Olha, dessa vez, eu vou levar o Listerine. Mas o que eu tenho lá em casa é esse aqui. Eu costumo comprar o da marca do mercado. Hoje, como tem esse combozinho de 2 aqui, eu vou levar esse aqui de 2. E tem também da Colgate. Aí, minha gente, o barrilzinho de cerveja da Heine. Tem quem, ó. Porque não tá na promoção, né? A latinha. Mas é porque não está na promoção, tá? Não. E é isso, o Alexandre costuma comprar essa aqui, Super Bock, tá vendo? Eu não gosto muito de comprar vidro, não. Porque vidro é muito ruim pra jogar fora e coisa e tal. Mas acho que tá na promoção, fica aqui no meio, ó. Mas hoje só tem vinho em promoção. Não tem cerveja em promoção. Entendeu? E é isso aí. Essas eu não conheço. A Cristal. Enfim, mas eu não conheço essas cervejas. Verdade, eu não gosto de cerveja, né? Quem gosta é o marido aí, o Alexandre. Essa aqui também é muito famosa aqui em Portugal, mas o Alexandre não gosta. Não é muito chegado, não. Esse pack aqui. Entendeu? E é isso, meu povo. Aqui tem as mais caras, ó. Black. Acho que corona nem tem hoje aqui. É, nem tem hoje aqui a corona. Azeite galo, ó. R$ 7,29. R$ 7,99. R$ 5,39. R$ 6,79. Pra tá no preço? Não tá, não sei. Aqui tem milka também. Entendeu? Tem vários outros sabores aí. O Alexandre já tá lá na frente, já. Biscoito também, ó. Tem vários. Entendeu? E é isso aí. É isso aí, meu povo. Até que hoje eu gravei bastante coisa lá em Tom dela. No supermercado, no Continente. Você vai, olha o carteiro aí, ó. Porque agora ele vai passar por Ferreira, ó. Olha aí, o CTT aí, trabalhando. No calor eu nem tive nada. O cara anda de moto e tal. Agora, no frio... É complicado. No frio é meio tenso. E na chuva. Eles usam uma... Tem uma profissão que bota na moto? Eles tem até um negócio de chuva. É. Pra evitar um pouco mais... Uma coberturinha que bota, mas... Enfim. Mas pelo amor de Deus. Realmente esse negócio... É brabo. Mas já estamos aqui voltando pra casa. As crianças na escola. E é isso aí. Pessoal, não se esquece de se inscrever, por favor. Me dá ajuda. Comenta. Joginho, né? Compartilha o vídeo com um coleguinho, né? Ai, ai. Não prega isso daí. É isso aí. Vamos que vamos. É isso, pessoal. Aí, Ferreirado Dão. Chegamos. Estamos chegando. A aldeia. Não sobe e desce. O rio tá lá do outro lado. O rio Dão. De cá é o rio Dinha. Isso aí, ó. Abaixo dessa ponte aí. E é isso. Estamos chegando. Estamos chegando. Não é não. Isso aí vai ficar o Fávia. É o Fávia, né? É o Fávia. A aldeia é aquele ante lá. Daquela outra ponte da Zezé. É uma água bem gelada. Esse daí é o Fávia. Isso aí. A igreja já tá lá, ó. E é isso aí, né, gente? Interre. Quem puder aí se inscreve no canal. Dá um like. Ó, Luiz Alexandre. Ó, Luiz Henrique. Acabou de chegar da escola. Chegando da escola, já tá preocupado com qual vai ser o lanche. O cara só pensa em encher o bucho. É. Vamos lá. Vamos que vamos. E é isso, minha gente. Fechar aqui o portão. E foi nosso dia de hoje. Quem puder aí se dá um like. Se inscreve no canal. Ok? Obrigadinho. E até a próxima. E aí Música Obrigado.